Um raro cenário em Roma. A capital italiana foi atingida pela maior nevasca em seis anos. O fenômeno é tão raro que o governo precisou pedir equipamentos de outras regiões. Ainda no Rio, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu numa blitz praticamente um arsenal de guerra na rodovia Presidente Dutra. As armas estavam escondidas em uma caminhonete e foram avaliadas em um milhão de reais. O motorista foi preso. O ministro do Supremo, Edson Fachin, vai decidir sobre a rescisão da delação premiada do ex-dono da JIF, Wesley Batista, e Francisco de Assis e Silva, ex-executivo do grupo. Se as rescisões forem homologadas, ou seja, validadas, os dois perdem o direito à imunidade prevista nos acordos de colaboração. Mas um dado importante, as provas apresentadas por eles ao Ministério Público Federal continuam válidas. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, atual secretário de desenvolvimento do Estado, foi indiciado por suspeita de receber propina pelas obras da Arena Fonte Nova, em Salvador. 82 milhões de reais teriam sido pagos pelo consórcio que ele construiu, que ele construiu o estádio, para a Copa do Mundo. A gente falou sobre as implicações políticas da intervenção federal no Rio. Na prática, a expectativa é que os detalhes do que está por vir sejam anunciados amanhã. Hoje, o Exército fez mais uma operação, mas ainda nos moldes do Decreto de Garantia e da Lei da Ordem, que foi assinado no meio do ano passado. E por falar em apreensão de armas, a audiência na Justiça do maior traficante de armas do Brasil, preso nos Estados Unidos, foi adiada. Ainda falando de economia, as contas externas registraram o menor déficit para janeiro em nove anos. Ainda assim, o saldo negativo nas transações correntes, ou seja, todos os bens e serviços que o Brasil troca com o exterior, foi de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Mas uma conta específica dentro desse balanço externo, vem tendo bons rombos, aliás, cada vez maiores, das viagens internacionais.